Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a um vídeo bem curtinho de 1 minuto, só pra mostrar pra vocês o que acontece quando o seu controle fica desconectado, né? Você fica muito tempo, o play programa ele desliga sozinho, né? Você pode até programar por um tempo, se você quer 10 minutos ou mais tempo. Eu tava fazendo algumas outras coisas aqui que eu tô terminando de gravar a série, meu controle desligou, olha só a tela que apareceu aqui. Que da hora, aí quando você liga o controle, olha só o que acontece. Pronto, ó lá, aí o Aranha fica contente. É só isso pessoal, eu queria mostrar pra vocês, não se esqueçam de assistir as outras séries aqui do canal, tá? Que seria a do Dragon Ball, que falta terminar a saga GT, e essa do Aranha que está incrível. Estou terminando a série ainda, mas quem quiser assistir, está aí, beleza? Até o próximo vídeo live, valeu!